O Rio dos Sinos é o segundo do Estado a contar com o Plano de Bacia. A conquista é resultado de um trabalho de quase sete anos do Comitê Sinos, que contou também com o envolvimento da comunidade através de 21 reuniões públicas. A iniciativa busca o desenvolvimento sustentável da região pelas próximas décadas. O plano organiza todas as ações, muitas já estão em andamento, como as obras de saneamento, a recuperação de matas filhadas. Mas a gente sai do improviso, que é o que caracteriza muitas coisas no Brasil, para ter metas, horizonte de planejamento, momentos de reavaliação. A gente pretende a cada quatro, cinco anos ter uma redução progressiva na carga poluidora e ter momentos de reavaliação. E o plano é, digamos assim, o início de tudo. É quando a gente determina mais ou menos o que vai fazer na bacia, de onde vai sair o dinheiro, quais são as responsabilidades de parte a parte. O plano também coloca as questões institucionais. O Rio dos Sinos abrange uma área que atinge 32 municípios. O projeto foi motivado pela mortandade de peixes em 2006. A partir daí, o licenciamento para a instalação de empreendimentos de médio e grande potencial de impacto ambiental foi suspenso na região. A apresentação do plano permite a retomada desse licenciamento e, portanto, traz vantagens também para a economia local. No estado, são 25 bacias hidrográficas. Apenas duas possuem esse estudo. Eu acho que ele consegue dar uma resposta para a necessidade do planejamento deste bem. Hoje estão ficando escasso em algumas regiões do mundo, que é a água. Então é fundamental o Rio Grande do Sul ir dando esses passos. Nós queremos, até o final desse ano, deixar caminhado oito planos de bacia. Eu creio que a problemática das cheias, a problemática das secas também, tudo isso é decorrente da falta de políticas públicas. Então esse plano já deveria ter sido realizado anos antes, mas ele é muito bem-vindo. O plano de bacia do Rio dos Sinos prevê 37 ações para os próximos 25 anos, visando recuperar a qualidade das águas na região. O principal desafio agora é que esse planejamento saia do papel. O grande desafio que nós temos hoje é como implementar o plano. A gente tem sempre muita dificuldade em implementar os planos e por isso que uma boa quantidade deles termina fazendo companhia um para o outro nas gavetas. Para que as estratégias previstas no plano ganhem forma, é preciso o trabalho conjunto entre governo, empresas privadas e sociedade civil. A aposta do Comitê Sinos para formar uma geração mais consciente é na educação ambiental. A educação ambiental é uma atividade transversal, que passa por todas as ações do plano. Mas ela dá um foco, não é uma educação por educação, ela tem que ter o foco também centrado nos mesmos objetivos do plano, que é melhorar a qualidade e a quantidade de água que a gente tem no Rio do Sino.